Meninas, adivinha onde eu estou hoje? Eu estou aqui no Plaza Avenida, na loja Exclusiva Design Semi Joias, porque o que era bom ficou ainda melhor, agora com várias peças de fabricação própria e preço imbatível. Vamos visitar? E eu vou começar mostrando para vocês então essas peças que são as peças de fabricação própria, que está muito na moda, todo mundo ama, são os corações. Olha, corações em ródio, prateado, dourado, peças de todas as cores e também que está usando muito ainda são as gotas, gente. E hoje nós estamos lançando aqui uma promoção imperdível. Esses corações que custavam R$ 299,90, agora para você pela bagatela de R$ 99,90. São 30 dias de promoção aqui na Exclusiva Design Semi Joias, que fica no Plaza Avenida Shopping. Então olha só esses corações com a inicial do seu nome, tendência total, uma loucura, pela bagatela de R$ 199,00 aqui na Exclusiva Design Semi Joias. Gente, agora eu quero mostrar para vocês aqui a coleção Primavera Verão, que já está aqui nessa parte da loja, que está lindíssimo os conjuntos. E as meninas, elas têm um talento para combinar, que você pode vir aqui e aprender como jogar com seus acessórios. Está tudo muito bonito. Uma dica para você, aqui na Exclusiva Design Semi Joias, as peças chegam todas as semanas. Quer dizer, pode vir toda semana aqui que você vai ter coisa nova. É glamour que você quer? Aqui na Exclusiva Design Semi Joias, você encontra também peças poderosíssimas. A loja voltou a trabalhar com a designer Lázara, Lázara Design, que são peças, olha, exclusivas, lindíssimas para você arrasar em qualquer evento que você tiver. Inclusive, essa que eu estou usando, maravilhosa, é Lázara Design. Gente, agora vamos falar aqui só nós, ó. Eu e você, dá uma olhada nessas peças. Que coisa mais linda! São pérolas de água doce. E aqui vem com as placas aqui em zircônia, cravejada, dourada e negra. Lindíssima! É uma peça de um glamour que, olha, você precisa vir aqui mesmo, conferir, colocar em você, se olhar no espelho, você vai se encantar. E tem mais, gente, garantia de seis meses em todas as peças da loja. Gente, pra finalizar, vou mostrar essas peças aqui que são última tendência, que são dentes, olha que lindo, que combinação bonita que as meninas fizeram aqui. E aqui, então, você tem, na Exclusiva Design, você tem preço, você tem qualidade, você tem atendimento. E eu garanto pra você que o preço é imbatível. Você pode comparar só aqui na Exclusiva Design Semi Joias do Plaza Avenida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho